Música No dia 25 de julho a igreja católica festejou um dos seus santos mais populares. Foi com uma carreata que passou pelas principais vias da cidade que a festa de São Cristóvão foi concluída em nossa arquidiocese de Teresina. O santo é padroeiro dos motoristas, condutores de qualquer tipo de veículo e até pedestres em trânsito. São Cristóvão é tido como padroeiro dos motoristas, isso porque há uma tradição muito antiga de que ele costumava conduzir as pessoas, conduzir aqueles que não tinham condições de atravessar, por exemplo, há uma história de que ele atravessava o rio para o outro lado, porque disse que ele era alguém um tanto quanto alto, bem formoso e tal, então colocava nos ombros e atravessava, daí atravessava as crianças, atravessava as pessoas. O próprio nome significa isso, Cristóvão, aquele que transporta Cristo. Então tem muito a ver com isso, com aquele que conduz, com aquele que transporta, com aquele que leva de um lado para o outro. A carreata foi concluída na paróquia do bairro Morada do Sol, zona leste de Teresina, e marcou a grande devoção dos teresinenses pelo santo que conduz Cristo menino em seu ombro. Vemos toda uma abertura das pessoas, dos fiéis, toda uma consciência, todo um amor, toda uma disponibilidade de estar presente e de buscar as coisas de Deus. E São Cristóvão é aquele que vai à frente, conduzindo esse povo e que nos alegra, então, a caminharmos com ele, faz nos alegrar estarmos com ele nesta vida, nesta comunidade. São Cristóvão é aquele que guia, aquele que está todo o tempo protegendo os motoristas, e não só os motoristas, mas todos aqueles que conduzem o transporte de um modo geral, até para o próprio pedestre mesmo. Nós somos o devoto São Cristóvão, São Cristóvão é o padroeiro, é o guia. A banda da Polícia Militar do Piauí contribuiu com o momento de fé, que reuniu o grande número de fiéis, vindos de diversas partes de nossa arquidiocese. A banda da Polícia Militar do Piauí contribuiu com o momento de fé,